Se você quer se profissionalizar no piano popular e aprender tudo que o conservatório não te ensina, eu te convido a conhecer o melhor programa do Brasil, o Piano Master, um programa completo para você se desenvolver de verdade, organizado por níveis e com encontros ao vivo a cada duas semanas. Sem precisar se cadastrar ou colocar o seu e-mail, clique aqui para conhecer o programa que vai revolucionar a sua música de verdade. Não se trata de um infoproduto, mas sim de uma escola online onde você é acompanhado por mim no seu crescimento. Eu sou Turi Colura, sou pianista profissional, sou mestre e professor com experiência de ensino em instituições acadêmicas nacionais e internacionais. Sou o autor de seis livros publicados por editoras importantes e eu tenho mais de 30 anos de experiência de ensino, tendo formado pianistas e professores no Brasil e no exterior. Se você deseja se profissionalizar, venha para o Piano Master e revolucione a sua música.